E nós vamos falar agora do candidato do Partido Novo, o professor Tony, na verdade, onde você anda, tem o outdoor do professor Tony na cidade inteira. Investimento pesado. Investimento alto para a divulgação da imagem. Aliás, é a primeira vez que eu vejo um candidato de um partido menor, um partido novo, fazendo esse investimento na questão da imagem. Ele conversou com você e fez uma avaliação, Ezequiel, desse período de pré-campanha? Sim, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a você, a quem nos acompanha exatamente. A gente vai falar exatamente agora dele. O professor doutor Tony, ele que então é doutor e... O professor doutor, porque ele parece que é administrador e economista, né? Isso, ele tem doutorado. Tem doutorado, né? Exatamente. Ezequiel, segue aí, eu vou ficar tomando meu cafezinho aqui. Ele tem doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, vamos falar sobre ele, Douglas. Ele, então, que está nesse período de pré-campanha, pré-candidatura, aqui na disputa majoritária na capital. Ele, então, que diz que é essa terceira via. Essa terceira via em busca, claro, de se viabilizar até o período propriamente dito da campanha eleitoral. E sobre isso, Douglas, nós temos que destacar exatamente essa participação dele. Tony Kerlin, né? Na disputa majoritária aqui na capital, em razão disso. Porque ele não tem experiência política, é a primeira vez que ele está disputando um cargo majoritário aqui na capital. A primeira vez que ele está entrando, propriamente dito, numa campanha eleitoral. E vem agora com esse partido novo, no caso, né? Esse partido de direita, que preza, então, por não utilizar o fundo eleitoral, entre outras ideologias. E sobre isso, Douglas, a gente vai escutar como é que está essa pré-campanha dele. Ele, Tony Kerlin, né? Ele, de acordo com algumas pesquisas recentes, está ali a par, juntamente com o prefeito doutor Pessoa, pelo terceiro lugar. E vamos ouvir o que ele fala, propriamente dito, dessa pré-campanha dele agora, nesse exato momento. Acredito que, à medida que nós crescermos mais nas pesquisas, há possibilidades de fechamento de parcerias com alguns partidos. Destaco que conseguimos alcançar 4,5% de apenas 14% dos terezinenses que nos conhecem nesse momento. Dá em torno de 33% das intenções daqueles que conhecem o nosso projeto, conhecem a nossa pré-candidatura. Então, é natural que, enquanto os outros partidos ainda enxerguem que a eleição está polarizada, que a gente discorda, não nos procurem. Mas há um longo caminho, na velocidade que nós temos ido, em apenas cinco meses de pré-candidatura, conseguirmos o que já conquistamos. Acreditamos que, em julho, nós vamos chegar forte e vamos ser procurados por outros partidos para conseguirmos ter essa aliança. Só um detalhe, que me parece, se eu não estiver enganado, em outras eleições, o Partido Novo lançou candidato, mas o candidato terminou desistindo. Sim, o Wallace Miranda. O Wallace Miranda esteve conosco aqui, mas agora a gente observa que o professor Tony está firme. Sim, ele está firme nessa pré-campanha, Douglas, e ele leva, então, como em consideração, o caso de Romeu Zema, em Minas Gerais, que ele também tinha 3%, ali, 3 a 4% das intenções de voto e acabou se tornando o atual gestor de Minas Gerais em si, né? Ele que conseguiu ali 42,7% e ele está com essa pré-campanha dele formada em si porque ele disse que quer ser essa terceira via, disse que não há polarização em si dessas pré-candidaturas que estão existentes e ele vem a formar essa terceira via. Ele mesmo que fala que pode até mesmo passar o atual gestor da capital, o prefeito, doutor Pessoa. Além disso, Douglas, na ocasião, a gente também ouviu o Tony Kelly acerca da formação da chapa proporcional, ou seja, porque além dessa pré-candidatura dele na chapa majoritária, o Partido Novo também vai lançar uma chapa proporcional, claro, vai disputar cadeiras no Legislativo Municipal Teresnense. Sobre esse assunto, vamos acompanhar também o que ele disse. Na chapa proporcional, nós temos no Partido Novo, nesse momento, 38 pessoas aprovadas no processo seletivo. Na verdade, tivemos um número muito maior, mas finalizamos esse mês com 38 nomes confirmados. Desses 38 até julho, nós vamos decidir os 30 nomes que vamos seguir para as eleições. Exatamente, Douglas. E a se destacar que o Partido Novo tem representatividade nas Casas Legislativas Municipais, Prefeituras e também outros governos pelo Brasil. Mas aqui, propriamente dito, em Teresina ainda não há essa participação. E Tony Kelly, ele continua com essa pré-candidatura dele, como a gente já ressaltou aqui no início do quadro. Ele tem vários altidores espalhados pela cidade de Teresina, continua firme e forte nessa pré-campanha dele. Está fazendo o contrário do que fez o médico Alassi Miranda, que durante a pré-campanha, a Prefeitura de Teresina, ele retirou, na verdade, o governo do Estado retirou a sua pré-campanha. E ele está, isso, viabilizando, claro, o partido para levar essa frente ampla para o lado de direita. Mas antes de destacar como é que vai ser essa viabilidade, além disso, que o Partido Novo poderá, sim, caso então não tenha essa viabilidade daqui para frente, se coligar a outros partidos do lado oposicionista, Douglas.